No próximo dia 25 acontecerá aqui no município de Cacoal o terceiro seminário da Defensoria do Interior. Vamos conversar aqui com o doutor Robertson Bertone. Doutor, como que vai funcionar esse seminário? Qual é o cronograma para esse evento? Como o senhor mencionou, dia 25, eu complemento as 19 horas lá no Teatro do Teatro de Cacoal, na verdade, desculpe. No Teatro de Cacoal, às 19 horas, nós vamos ter o terceiro encontro, o terceiro seminário do interior. Em 2017 nós tivemos o primeiro, ele foi aqui em Cacoal também, na UNIR. Esse ano nós vamos lá para o teatro em parceria com a Unesc, encaixamos lá no primeiro dia da Semana Jurídica da Faculdades Integradas lá da Unesc. Em 2018, o segundo evento foi a gente de Paraná. É uma oportunidade que a Defensoria vê de divulgar seu trabalho e apresentar para a comunidade, seja a comunidade jurídica, eu estou dizendo para os discentes dos cursos de Direito de Cacoal, seja de qualquer uma das faculdades aqui, ou de outras faculdades, de outros ramos aí das ciências, conhecer a nossa atuação, enfim, quem tiver interesse, a coletividade. Basta ir no site da Defensoria, tem um link lá para fazer a inscrição, faça sua inscrição, garanta o seu lugar. A gente está aqui, por meio de vocês, da imprensa, convidando a comunidade para participar e conhecer o nosso trabalho. Esse ano, por exemplo, nosso tema é a Defensoria e Assuntos Sociais. Qual é a atuação da Defensoria nos direitos sociais? Ou, por exemplo, quais, ou pelo menos algumas das atuações da Defensoria. Então, é uma forma de a gente divulgar a Defensoria, divulgar o nosso trabalho e, com isso, dizer, falar, olha, comunidade, nós atuamos nessa e nessa área e podemos ajudar ainda mais a sociedade. Então, tentando levar o conhecimento, a informação. Doutor, essas inscrições são gratuitas? Como é que funciona? Sim, para o terceiro encontro da Defensoria, a inscrição é gratuita. Entra no site lá da Defensoria, garanta o seu lugar. O que nós estamos pedindo é o seguinte, é a doação de um quilo de alimento não perecível que a gente depois escolhe alguma entidade, enfim, quem tem necessidade, para a gente fazer a doação desses alimentos. Vai haver alguma palestra específica, algum palestrante que venha especificamente falar desse assunto? Sim, nós teremos três pessoas de fora e uma de Cacuau falando sobre Defensoria e assuntos sociais. Então, início, 19h, 19h30, enfim, até as 22h o horário está reservado para a gente fazer esse bate-papo com a comunidade. E aí E aí E aí